No primeiro link da descrição do vídeo tá aí o acesso ao grupo de WhatsApp do pessoal que tá lutando em prol do aumento de número de vagas para os exames médicos na PMPS. Se você tem interesse, entra no grupo pra saber mais aí, beleza? E nesse vídeo eu quero comentar sobre as projeções para a nota de corte do concurso da Polícia Militar de Pernambuco oficial, CFO, cargo aí de segundo tenero, beleza? A galera pouco fala sobre isso no YouTube. E eu fiz aí uma análisezinha de acordo com os meus conceitos, com que eu acredito que possa vir a ser essa nota de corte aí para ir para os exames médicos e para ir para as 300 vagas imediatas ou até as 450 vagas imediatas aí dessa projeção que a governadora deixou em aberto, essa possibilidade de chamar 150 vagas a mais para o concurso de oficial. Na descrição do vídeo, lembrando sempre, tá aí os materiais para vocês, materiais gratuitos de outros concursos, caso você tenha interesse. Além dos cursos direto ao ponto que ajudaram muita gente, o curso de português direto ao ponto que tá em formação aí. Já tô trabalhando duro aqui no material, no PDF e depois vou gravar as aulas e disponibilizar aí já na plataforma para vocês. E se você tiver interesse de pegar o curso pelo Google Drive também, que é vitalício lá, qualquer um dos cursos é só falar comigo, manda mensagem no Instagram, vou deixar aqui para você. Ou então no WhatsApp mesmo, né? É só entrar num grupo aí de conversão de redação, por exemplo, e me chamar lá no privado, se você tiver interesse de adquirir os cursos pelo Google Drive, né? Que lá é vitalício. Mas bora logo para o que interessa aqui, a questão da nota de corte para o cargo de oficial, segundo-tenente da Polícia Militar de Pernambuco. Vamos lá. Como é que tá a situação? Primeiro, a questão da pontuação corte agora, antes da redação, só na objetiva. O cara que tirou 49 ou mais, ele está aí nos 300 primeiros colocados, que são as vagas imediatas. O cara que tirou 47 ou mais, está aí também, nas 450 acima, certo? Isso significa que a nota de corte, no momento, para estar nas imediatas, está 49 e com as possíveis turmas chamadas a mais aí, os 150 a mais, que a governadora disse que poderia chamar, não é uma garantia. Seriam 450 posições, nota de corte seria 47, só com o objetivo, beleza? Por enquanto. E para estar nos exames médicos, que é a posição 1140, a nota está 41, beleza? Vou deixar na descrição aí, para vocês baixarem o arquivozinho com a listagem por colocação, para você dar uma olhada aí. E se você quer saber com mais exatidão, sem os PCDs misturados, na colocação, né? Se você é PCD e quer saber a sua colocação com mais tranquilidade, vai no site do Romerito, Romerito com Y, coloca lá, concurso da Polícia Militar de Pernambuco, e coloca o número da tua inscrição, que ele já vai te mostrar a tua posição real no momento, certo? E já acompanha esse site, porque depois da redação ele já vai colocar tudo direitinho, e vai ficar fácil de você entender se você está dentro ou está fora. Mas vamos ao que interessa, projeção de nota de corte, já vou dar de cara aqui para vocês, para as vagas imediatas, 300, já com a redação, eu creio que seja algo em torno de 73 pontos, beleza? Porque a média da galera, das redações, está em torno de 23, 24, até 25 pontos, certo? Então eu creio que seja aí uns 73 pontos, para estar nas imediatas, depois da correção de redação. Everton, e para estar aí nos exames médicos, depois da correção, que é o que interessa, né? Vai continuar no concurso ou não? São os 1140 que irão aí para os exames médicos do cargo de segundo-tenente. Tu acha que é quanto, mais ou menos, a nota de corte para eu me basear, Everton? Bom, vamos lá. O que interessa é saber que essa nota está 41, agora com o objetivo, se colocar a média aí em cima, certo? 41 mais a média, que está em torno de, como eu falei, né? 23, 24, 25 pontos, né? É o que a galera está tirando. Vamos colocar 24. Aí já vai para 65 pontos, beleza? 65 pontos. Sendo que eu acho que não dá para manter um parâmetro de média ao longo de toda a fila de posição. Até lá embaixo. Então, eu creio que seja algo entre 64 pontos para ir para os exames médicos. Um pouco mais abaixo do que só somar lá em cima a média, né? Do valor. 63, 64 pontos. O que é a diferença de 10 pontos, né? Faz muito sentido. 73 pontos para as imediatas, né? Entre 73 e 74, para as imediatas. E para os exames médicos, 63, 64. É o que faz sentido para mim e é a minha opinião para vocês aí, né? E mais informações interessantes. Se você ficar empatado com o último colocado, Everton, eu fiquei na posição 1.200, cara. Era 1.140. Então, eu estou fora. Não necessariamente. Veja lá se você ficou empatado com o cara que ficou em 1.140. Beleza? Por isso que eu recomendo o site do Romerito, que ele vai te basear certinho, certinho. Ele vai dizer a sua posição. Ele diz até se você está apto ou não. Entendeu? É muito bom o site do Romerito. Está aí na descrição. Beleza? Gratuito para vocês. Não precisa pagar nada para ver sua colocação lá. E tem de outros concursos também. Vocês vão até poder ver isso aí. Certo? Mas, é isso. Minha opinião é essa. E para estar nas vagas, nos 450, a possibilidade de chamar 150 a mais, eu creio que seja algo entre 71 pontos, 70 pontos. Em torno disso aí. Certo? Mas, vamos falar de imediatas com certeza, né? Que são as 300 vagas aí, certeza, né? Certeiras, né? Que você vai estar aí nas imediatas. 73, 74 pontos já com a redação. Aí você se baseia, né? Você sabe quando você tirou na objetiva. Você vê quando você precisa se tirar na redação para estar aí dentro. E, é claro, o TAF pega muita gente. Não é porque você vai ficar nas imediatas que você já vai estar concursado aí, vai ser nomeado como o segundo tenente da Polícia Militar de Pernambuco. Não é assim. Entendeu? E não é porque você vai ficar ali na 500, 600, mais para baixo, que você vai ficar de fora. Acabou para mim. Eu estou para os exames médicos, mas eu acho que eu não consigo. Também não é assim. Muita gente cai no TAF, né? Aí você se baseia e Pernambuco costuma sempre chamar aí a maioria ou quase que 100% dos excedentes que ficam aí nos concursos da carreira policial. Mas é isso. O vídeo de hoje era sobre isso. Se você tem um comentário aí para agregar, comenta à vontade. Pode comentar aí algum detalhe extra, alguma recomendação para a galera, alguma coisa que você passou, alguma dica de exame médico para fazer agora. Entendeu? Tudo isso é muito importante. Mas é isso. Tamo junto. É nós. Péteceremos.